No quadro Viver Bem de hoje, destaque para a campanha Setembro Amarelo, que chama a atenção para a saúde mental e ações de prevenção ao suicídio. Vamos falar sobre o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que é especializado em atendimentos psicológicos realizados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Quem conversa comigo é Simone Duarte, ela que é a coordenadora do CAPS Pato Branco. Simone, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Então, hoje a gente veio falar um pouquinho do nosso CAPS do município, que hoje no município existem duas modalidades de CAPS. Até a final do ano passado existia só o CAPS 2 e hoje tem o CAPS 2 e o CAPS Infanto Juvenil, CAPS I, que a gente chama. Para o pessoal que está em casa entender melhor, Simone, quais são os atendimentos realizados por meio do CAPS? O CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, faz parte da RAPS, que é a nossa rede de atenção psicossocial no município. Então, no setor público, na saúde de Pato Branco, ele é incluído entre todas as unidades de saúde um centro especializado. Então, o que ele atende? Ele atende as demandas de saúde mental, principalmente os casos mais agravados, porque hoje o município possui 14 unidades de saúde com 23 equipes de saúde e de estratégia de saúde da família e essas unidades também recebem os pacientes de saúde mental. O que eles avaliam? Eles avaliam os casos e acabam encaminhando para o CAPS os casos mais graves, os sofrimentos maiores em saúde mental. Então, ele realiza esses atendimentos, que é basicamente atendimento com médico-psiquiatra, atendimento com psicólogos, terapeutas ocupacionais, equipe de enfermagem. Tem grupos terapêuticos também dentro do CAPS. O CAPS II atende os adultos. O CAPS I, que é o CAPS Infanto Juvenil, atende as crianças, adolescentes até os 18 anos, né? São em locais separados, mas nós atendemos a demanda de saúde mental do município do Pado Branco. Claro que todas as unidades também atendem as demandas de saúde mental. É importante nós falarmos também que o CAPS atende pessoas em situação de crise e as pessoas que estão em processos de reabilitação psicossocial. É isso também, Simone? Isso, Carol. Na verdade, a saúde mental é algo assim, um assunto muito importante e que as pessoas às vezes percebem e não buscam esses atendimentos e o CAPS está preparado para atender essas situações de crise. Então, aquele usuário que está em grande sofrimento psíquico ou que já é paciente do Sistema Único de Saúde, porque a medicação de saúde mental é um pouco diferenciada das outras, que acaba demorando um pouco para fazer efeito no organismo. Então, às vezes, as pessoas entram em crise e podem estar procurando o serviço do CAPS. Mas também a gente tem a nossa UPA, que é preparada também para receber as urgências, que às vezes as pessoas acham que saúde mental não tem urgência. Tem urgência também. E a nossa UPA está preparada também para receber. Então, a gente faz parte, o CAPS realiza esses atendimentos da crise e também aquelas demandas espontâneas das pessoas podem nos estar procurando, a equipe recebe, acolhe e faz os encaminhamentos necessários também, ou para as unidades de saúde, ou para a nossa UPA, ou mesmo dentro dos nossos pontos e nossos serviços dentro do CAPS. Tá certo. Como conseguir o atendimento por meio do CAPS? É feito um encaminhamento. Você explicou um pouquinho para a gente no início da nossa conversa, né? Isso. Os nossos principais, o grande atendimento, o número de atendimentos nossos, vem das unidades de saúde. Porque o que acontece? Lá no território, a unidade está mais próxima do usuário. O usuário acaba buscando essa unidade de saúde. é feita uma avaliação do risco desse usuário. Aqueles com maior gravidade, as unidades de saúde acabam encaminhando para o nosso CAPS. Mas alguns continuam ou permanecem na unidade de saúde realizando o manejo lá pela unidade de saúde. Então, a maioria dos nossos atendimentos, dos encaminhamentos que a gente chama, a gente recebe pelas unidades de saúde, que elas são ordenadoras do serviço, elas são uma porta de entrada para o CAPS também. Mas também a gente recebe as demandas espontâneas, que a gente chama que o CAPS é porta aberta, né? Que é os acolhimentos que a gente realiza. Dentro do CAPS, existe uma equipe preparada para receber esse usuário e verificar também a gravidade do caso. O que acontece? Às vezes a gente vai encaminhar para a unidade de saúde, às vezes a gente já vai fazer um agendamento de um atendimento dentro do CAPS, ou para um grupo terapêutico, ou para psicologia, ou para um médico, ou também no mesmo momento, dependendo da gravidade, do sofrimento daquele usuário, a gente encaminha para a UPA também. Tá certo. Quando a Simone fala usuário, ela fala moradores, né? Os moradores aí de diversos bairros que são atendidos por unidades de saúde dos bairros. Então, é muito importante nós falarmos aqui sobre o sofrimento mental, né? Pessoas que estão realmente em situação de crise, por algum transtorno, com depressão, naquele momento, quem sabe, pensando em tirar a própria vida. Então, familiares, amigos, os vizinhos podem ajudar procurando a UPA 24 horas, como falou a Simone aqui, ou então o CAPS. Então, eu gostaria que Simone, você falasse para a gente, onde está a unidade de Pato Branco ou as unidades de Pato Branco? São duas, né? Endereços, horário de atendimento, como é que funciona esse atendimento do CAPS aqui na nossa cidade? Então, os CAPS, eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 18 horas, sem fechar para o horário do almoço. O CAPS 2 está na rua Tocantins, 2615, um pouquinho para cima da Ampernet ali. A gente mudou a nossa localização. E o CAPS Infanto Geminil está na rua Guarani, 725, um pouquinho para lá do Mercado Polo. Então, são duas unidades que também são compostas por equipes multidisciplinares que aguardam os nossos usuários. Como você bem falou, Carol, essa questão da depressão, da angústia, a família, os amigos, os colegas de trabalho, têm um papel fundamental na vida da pessoa. Porque o paciente que tem o sofrimento mental, ele tem uma grande dificuldade de aceitação da própria doença, sabe? Então, às vezes, é a família, é o amigo, é o colega de trabalho que acaba estando junto e percebendo algumas coisas. Então, quando eles percebem isolamento desse paciente, dessa pessoa, um pouco mais de tristeza, muitas faltas ao trabalho. Então, o próprio colega, amigo, familiar, pode estar nos procurando, a unidade de saúde que está mais próxima, o agente comunitário de saúde. Todos estamos pela mesma causa. Então, a família também é um papel muito importante. Tá certo. Em alusão à campanha, vocês estão organizando algum dia a dia aqui em Pato Branco, alguma atividade de orientação na cidade? A gente já iniciou em todas as unidades, Carol, desde o início do mês já está sendo realizada algumas conversas, em empresas, nas universidades também. E no dia 30, junto com a administração, a gente resolveu fazer lá no CAPES Infantil, que é uma nova instituição, uma nova modalidade, um novo serviço no município, que isso foi um grande ganho para nós. porque, junto com a administração, a gente percebeu que a gente precisava aumentar os nossos apoios, os nossos pontos de apoio em saúde mental, porque, principalmente depois da pandemia, a demanda de atendimento aumentou muito. Então, a administração, junto com a gente, a gente percebe que a gente precisa de mais pontos ainda. E hoje a gente tem o CAPES Infantil a mais para nós. A gente vai fazer, no dia 30, no período da manhã, uma conversa com as nossas psicólogas, falando sobre o assunto, lá no local, até para a população estar conhecendo o nosso local. Então, não vai ser mais na praça esse ano, vai ser lá no CAPES Infantil, na rua Guarani. Tá certo. Simone, obrigada pela conversa, aqui pelos esclarecimentos. É sempre muito importante nós levarmos informação para você que nos acompanha, dizendo que sim, existe atendimento psicológico gratuito por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Você pode buscar ajuda, você pode auxiliar os seus amigos, familiares, enfim, as pessoas do seu convívio, se você percebe que essa pessoa está precisando de ajuda, sem custo nenhum, com o acompanhamento necessário, por meio do CAPES. Falamos aqui, então, com a Simone, ou até na UPA 24 Horas, em casos de crise. Simone, mais uma vez, muito obrigada pela conversa, aqui pela sua presença. Eu conversei com a Simone Duarte, ela que é a coordenadora do CAPES Pato Branco. Obrigada mais uma vez. A gente que agradece a oportunidade, Carol.